Melinda, você gostou muito da xícara da mamãe agora? A xícara da mamãe? Que a mamãe comprou pra ela e pro papai igualzinho? Igualzinho, mamãe! Quem que tá nessa xícara? Mostra pra mamãe! A mamãe! Uhum! Melinda! Uhum! Papai! Uhum! Cheirosinho! É o cheirosinho da mamãe? Cheirosinho da mamãe! Então é a mamãe, o papai, a cheirosa e o cheiroso! O cheiroso? Ai, que lindo! Ai, que lindo! É a Little Family! A Little Family! Você quer um irmãozinho? Eu quero um irmãozinho, mamãe! Tá quentinho! Tá quentinho? Tá quente! Tá quente! É chazinho da mamãe! É chazinho! E você quer um irmãozinho? É um irmãozinho, mamãe! Quer? Então vamos encomendar ele depois? Depois! Depois nós vamos encomendar ele? Encomendar ele? O irmãozinho! O meuzinho, mamãe! O cheirosinho! Cheirosinho, mamãe! Ai, que coisa mais linda! Vamos ver aqui atrás como que tá aqui atrás! Aqui a mamãe e o papai namorando! Olha lá! A mamãe e o papai tá meio aí num clima! Clima? É, num clima, sim! Aí vai entrar na casinha agora e depois vai encomendar o cheiroso! Aí o cheiroso aparece depois! Ai! Mamãe e o cheiroso! O papai e o cheiroso! É o cheiroso, mamãe! É o meu lindo! O cheiroso! É! É seu copinho! É o irmão, mamãe! E você gostou desse copinho? Copinho! Hum, que lindo! Então, me manda um beijo! I love you! I love you! Fala, I love you, cheiroso! I love you, cheiroso! Eu te amo! Eu te amo! Eu tô te esperando! Fala, eu tô te esperando! Eu tô te esperando! Tchau! Tchau! Tchau!